Eu era apenas eu, nada de mais Jorava enquanto meu coração escondia e as seguintes teus sinais Você era você, tão especial Minha navegou, saiu de criança, perdoou presente de Natal Vi que era amor, desistei em mim e me perdi em você Somos vasos e poesia, o dono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, pipi e pipaca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três